Olá meus amigos, minhas amigas, vamos hoje junto aqui, tá mexendo com a carne de porco aqui ó, matamos o porco até a noite e agora vou tá aqui tirando essa parte aqui pra preparar o toicinho, pra fazer uma pururuca gente, olha aí ó, tá tirando aqui agora, cortando aqui, essa banhinha aqui já vou cortar fininha pra fritar ali, meu sachinho já esquentou gente, eu vou tá levando essa banhinha aqui ó, pra fritar aqui, com essa gordura aqui que eu vou fritar, que eu vou fritar a carne gente, essa aqui não vou colocar tempero não, porque é só pra fazer a banha pra fritar a carne, ó, gente, olha aí, olha aí, olha, fritadinha agora, pra cortar, pra fazer o pururuca, o resmo, desculpa aí gente, eu tomei a boca aqui, agora que tem que ter o meu facão, né, vou passar uma agulha nele aqui, vou lavar ele no facão, agora é hora de dar uma cortada no facão, né gente, vamos que vamos gente, vamos que vamos, e aí meu povo, olha aí ó, agora que eu já vou tá cortando pequenininho, já frita pra gente comer com aquele aí finho, eu quero deixar um pedaço grande assim, pra gente tá assando gente, olha que delícia, gente do céu, dá uma olhada, o selinho de porco gente, olha, que delícia, olha que linda, olha que linda, olha aí pessoal, viu que vocês veem a banha aqui ó, olha, agora vão tá fritando a carne, agora vão tá colocando aqui a carne, ó, tempero da carne é a gosto, cada um tem o seu tempero, né gente, coloquei na minha só, o salo e o alho, nada mais do que isso, olha, agora a carne tá bem fritinha, já tá quase seca, o que que eu vou fazer? Pra ela ficar macia, e dar uma cozinhada, pra não ficar, aquela carne seca, olha, agora eu vou colocar naquela panela de água ali ó, panela de carne, ó, colocar uma seca de água, agora eu vou deixar ela dar maciada, ela vai secar essa água, daí minha carne tá prontinha, só tirar do fogo, e já, olha o outro lado, aquela água é pra maciar a carne, porque a carne de porco ela é muito seca, então ela fritou bem frita, porque a carne de porco, vocês sabem gente, tem que ser bem frita, não pode ser uma carne crua, então como ela é uma carne de porco, ela é uma carne seca, o que a gente faz? A gente frita bem frita, depois você coloca essa xícara de água, depende do tanto de carne, coloca um pouco de água, e deixa ela secar aquela água, quando ela secar aquela água, você pode tirar do fogo, tá pronta a sua carne, e tá bem feitinha, e macia, olha aí ó, acabou de fritar minha carne, tirada aqui, porque não ela fica muito seca, porque a carne de porco, é uma carne muito deliciosa, mas a parte que fica mais gostosa, ela é bem fritinha, sequinha, é a parte da costela, a parte da costela, se você fazer ela, porque ela é fininha, então agora essa parte, essa parte mais grossa, ela fica aquela carne seca, não pega tempero, entendeu? daí se você fazer esse processo, que eu fiz aqui com ela, ela pega tempero, e ela não fica carne seca, ela fica macia, eita gente, dá uma olhada aqui, olha, peguei um pedaço de madeira, ali fora, ali, coloquei aqui no fogão, era uma casa de formigas, as formigas agora, estão tendo que desocupar, a sua casa, deixa ela sair e ir embora, prontinho gente, olha aí, vocês viram, fritinha, deliciosa, e não tá seca, aquela carne seca, viu? ela fica com a carne bem macia, gente, fazendo essa, esse processo que eu mostrei pra vocês, isso é uma coisa que eu aprendi de mãe, a minha mãe sempre faz assim, quando ela fazia, ela tava muito porco, sempre falava assim, minha filha, porque a carne do porco, ela é muito seca, mas você não pode comer a carne do porco, tipo assim, ela vai dar só uma pré-fritada, e vai tirar do fogo, não é igual carne de boi, bovina, a carne suína tem que ser muito bem frita, gente, muito bem frita, daí bem frita, fica seca, que faz? não, mas daí bem frita, deixa secar, igual você come ali, ficou seca, seco, faz esse processo, que fica aquela carne macia, mas é isso aí, menina, aqui a pouco nós voltamos aí, fazendo o nosso torresmo, fritando, pra tirar a nossa banha, daqui a pouco tamo aí na parada, tchau,